Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade nos nossos estudos, abordando temas também muito importantes e comuns em atendimento de emergência. Falaremos na aula de hoje sobre ferimentos e acidentes com corpos estranhos e como atuar em cada situação. Abordaremos ainda sobre as fraturas, entosses e aluxação e as suas diferenças. E fechando os nossos temas da aula de hoje, abordaremos sobre as queimaduras e as hemorragias. Então vamos lá? O primeiro assunto é um acontecimento muito comum e muito sério, os ferimentos. Existem vários tipos de ferimentos, uns mais graves e outros nem tanto, mas todos eles precisam de um atendimento adequado. Então vamos ver aqui quais são os tipos mais comuns. Os ferimentos fechados são aqueles que não há ruptura da pele, onde não há o rompimento desta pele e consequentemente não há nenhum sangramento externo. Os mais comuns são a equimose, que é a infiltração de sangue em uma área específica, como por exemplo aquele famoso olho roxo. E o hematoma, que é o acúmulo de sangue no órgão ou em um tecido geralmente bem localizado, caracterizado também por sinal rocheado, só que diferentemente da equimose com a presença de inchaço no local, como acontece, por exemplo, quando aparece aquele famoso galo na nossa cabeça. Nos dois casos, não há muito o que fazer. O que podemos fazer para ajudar a diminuir tanto a coloração roxa quanto o inchaço é colocar uma compressa fria sobre o local afetado. Já nos ferimentos abertos, há muito o que fazer, mas também vai depender de cada tipo de ferimento ou do órgão que foi afetado do estado geral da vítima. No ferimento aberto, há o rompimento da integralidade da pele, expondo-se tecidos internos, geralmente com sangramento. As feridas abertas se classificam em feridas incisivas ou cortantes, que são aquelas causadas por agentes físicos, cortantes, como facas, estiletes, e que penetram na pele e produzem uma ferida linear de bordas uniformes. Temos também as feridas contusas, que são as produzidas por objetos rumbos, por exemplo, pedras, pedaços de paus, onde rompem a integralidade da pele e produzem feridas com bordas traumatizadas, hemorragia e edema local. As feridas perfurantes, que são as produzidas por objetos finos e pontiagudos, como por exemplo, uma faca menor, um prego, que produz a perfuração da pele e dos tecidos, podendo ser também transfixante. E, mais uma classificação, as feridas transfixantes, que ocorrem quando o objeto penetra ou atravessa o tecido ou órgão. E as feridas lacerantes, que são as produzidas por compressão, quando a pele é esmagada, ou ainda por tração, quando há um arranhamento tecidual. Por exemplo, a mordida de cão ou ferida por arame, que vai resultar em uma ferida aberta, com as bordas irregulares. Nós vamos falar aqui o que pode ser feito na maioria dos casos, mas cada situação deverá ser avaliada individualmente. E o atendimento a cada situação você encontrará no seu caderno didático. Outra coisa, não significa que, porque iniciamos os primeiros cuidados com a vítima, que ela não precisará mais de atendimento adequado. Não é isso, ok? Estes são os primeiros cuidados para evitar que essa vítima perca muito sangue, ou que tenha uma infecção, ou ainda que ela sinta muita dor. Então, nós vamos ajudá-la no local do acidente, mas também vamos acionar o serviço de emergência para encaminhá-la a um serviço de saúde. Sempre que possível, nós vamos lavar o ferimento com água corrente ou até mesmo com soro fisiológico, se houver no momento, para retirar o excesso de sujeira daquele ferimento. Se por acaso tiver algum objeto preso neste ferimento, um pedaço de vidro, um pedaço de pau, um ferro, uma faca, qualquer que seja esse objeto, nós nunca podemos retirá-lo. Porque isso pode causar uma hemorragia ou lesar ainda mais os nervos e músculos que estão próximos ao machucado ou à ferida. Outro cuidado é que se a vítima estiver perdendo muito sangue, nós vamos pressionar este local com um pano até a chegada do socorro. E podemos colocar quantos panos forem necessários, colocando sempre um em cima do outro. Nunca devemos tocar diretamente na ferida, pois isso poderá contaminá-la. E por fim, iremos cobrir esse ferimento com um pano limpo e encaminhar essa vítima para um hospital. Agora vamos ver como proceder em casos de ferimentos mais graves, como na cabeça, no tórax ou no abdômen. Quando nos deparamos com uma pessoa com ferimento na cabeça, é de extrema importância estarmos atentos aos sinais e sintomas que essa vítima irá apresentar. Pois esse tipo de lesão pode resultar em traumatismo craniano, com aparecimento de episódios de vômito, dor de cabeça, sangramento pelo nariz e ouvidos, além de uma desorientação por parte da vítima. Devemos primeiramente observar o CAB primário, aquele que falamos lá nas primeiras aulas, que é compressão, abrir as vias aéreas e fazer a respiração. Porque não adianta nada eu ficar preocupada com o ferimento na testa se a vítima está sem pulso ou sem respiração. Então, depois que observamos o CAB primário, a vítima está bem. Então eu voltarei a atenção ao ferimento encontrado na cabeça. Aí nós iremos limpar aquela região com água ou sor fisiológico, vamos estancar a hemorragia com um curativo e encaminhar essa vítima. Se essa vítima apresentar vômitos, você deverá lateralizar a cabeça da mesma. Temos também o ferimento na região do tórax, que também é um ferimento muito grave. E a vítima sempre deverá ser considerada em estado grave, pois esse tipo de ferimento leva a alterações respiratórias e metabólicas acentuadas, podendo evoluir rapidamente para a morte. No atendimento é a mesma coisa. Primeiramente, observaremos o CAB primário para depois realizar o curativo e encaminhar essa vítima. O curativo no tórax é feito com o objetivo de evitar a entrada de ar no tórax na inspiração, mas ele também deve permitir a saída de ar na inspiração. Por isso, é realizado um curativo diferenciado, um curativo de três pontos. Nele, devemos fixar a parte de cima do curativo e suas laterais, deixando livre a parte de baixo para acontecer essa respiração. Já o ferimento no abdômen também é considerado uma emergência, pois vimos na aula de anatomia que a região do abdômen engloba órgãos vitais e de grande circulação sanguínea no nosso corpo. Então, repetindo, sempre devemos observar o CAB primário e caso as vísceras, que são os órgãos, saiam para fora, a gente nunca, eu disse nunca, deve colocá-las de novo para dentro. O que devemos fazer é proteger essas vísceras com um pano molhado e mantê-las úmidas até a chegada do socorro. Vamos ver agora o que são acidentes com corpos estranhos. Esses corpos estranhos são pequenas partículas, pequenos pedaços de objetos, vidro, madeira, um cisco que entra no nosso organismo. Na maioria das vezes, é simples de resolver, mas dependendo do que a gente fizer, a gente pode provocar sérios problemas a essa vítima. Então, vamos ver como devemos fazer em cada caso. Inicialmente, vamos ver o que fazer com a presença de corpo estranho nos olhos. Ao atender uma vítima de acidente nos olhos com algum tipo de corpo estranho, devemos procurar visualizar e localizar aquele objeto. Devemos orientar a vítima a abrir e a fechar os olhos repetidas vezes, para permitir que as lágrimas lavem os olhos e possivelmente removam o corpo estranho. Caso a vítima não consiga seguir essa orientação em decorrência da dor, tente lavar os olhos com água corrente. Caso existam objetos empalados, você deverá estabilizá-lo. Nunca tente retirar o corpo estranho com pinças ou qualquer outro objeto. E nunca toque nos olhos da vítima, nem deixe que ela o faça. Cubra os olhos com gás e ou pano limpo, sem pressionar, e encaminhe a vítima para um atendimento especializado. Em caso de presença de corpo estranho no ouvido, nós vamos deitar a vítima para cima e procurar visualizar ou localizar o objeto. Se o objeto for visível, devemos tentar retirá-lo delicadamente com as pontas dos nossos dedos. Nunca utilizaremos qualquer instrumento na tentativa de remover o corpo estranho. Se o objeto não sair manualmente ou houver risco de penetrar mais, não manipule mais aquela vítima e encaminhe a um atendimento especializado. Já nas vítimas de acidente com corpo estranho no nariz, nós vamos orientar essa vítima a manter a boca fechada, comprimir a narina que está livre, vamos pedir à vítima que a soe sem forçar pela narina obstruída. Caso não consiga retirar o objeto, nós vamos manter essa vítima calma, cuidando para que ela não inale o corpo estranho e encaminhar a um atendimento especializado. Seguindo com os temas preparados para essa aula, vamos aprender agora a diferenciar fraturas em tosse e luxação. E vamos ver também o que devemos fazer em cada caso. Esses acidentes raramente ameaçam a vida da vítima, mas podem levar à dor e à incapacidade que, se não forem tratados adequadamente e imediatamente, podem complicar. Vamos iniciar então pela fratura, que é a interrupção da continuidade do osso. A quebra mesmo deste osso. Geralmente, a pessoa sente muita dor, apresenta dificuldade de movimentação e a área fica inchada. As fraturas podem ser classificadas como fratura fechada, que é onde não existe perfuração na pele, não havendo conexão entre o osso quebrado e a superfície externa do corpo. Se classifica ainda em fratura aberta, que provoca já uma ferida na pele, expondo o osso ao meio externo. E a fratura completa, que é quando há a quebra do osso. A fratura incompleta acontece apenas uma fissura, ou seja, uma abertura neste osso. Existem cuidados gerais que se aplicam a qualquer tipo de fratura, que são observar o estado geral do acidentado, procurando lesões mais graves e prevenindo o choque hipovolêmico. Devemos ter muita atenção e cuidado durante os procedimentos. Podemos controlar as hemorragias e devemos imobilizar o membro, procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para a vítima, usando talas na sustentação do membro atingido. Citaremos agora os tipos de fraturas mais graves, que são as expostas e as de crânio. Nas fraturas expostas, nós devemos realizar a abordagem primária, o nosso CAB primário. Vamos conter a hemorragia e observar sinais de choque nessa vítima. Jamais vamos tentar recolocar o osso exposto no interior da ferida. Não vamos limpar ou passar qualquer objeto no osso exposto. Vamos proteger o ferimento com uma gaze ou atadura ou um pano limpo e imobilizar com uma tala rígida, na posição em que se encontra, abrangendo uma articulação acima e outra abaixo daquela fratura. E acionar imediatamente o serviço de urgência. Nas fraturas de crânio, devido ao risco de lesão cerebral, elas podem ser muito graves. Vocês podem identificar uma fratura de crânio quando a vítima apresentar sinais e sintomas, como tonturas, desmaios, perda de consciência, sangramento pelo nariz, pela boca ou pelo ouvido e alteração das pupilas. No atendimento, mais uma vez, iremos realizar a abordagem primária, o nosso CAB primário. Vamos manter a vítima deitada e em repouso. Vamos proteger a ferida sem comprimi-la e não obstruir a saída do sangue ou líquor dos ouvidos e nariz. Não iremos manipular essa vítima e acionar imediatamente o serviço de urgência. Vamos então revisar alguns pontos. O primeiro passo para todo atendimento é observar o CAB primário. Antes da imobilização, devemos tratar ferimentos e hemorragias. Jamais devemos recolocar o osso exposto no interior da ferida. Nós vamos imobilizar o membro com uma tala rígida, lembrando sempre de ultrapassar as articulações acima e abaixo do ferimento. E por fim, devemos encaminhar a vítima para um serviço especializado. Agora que já vimos o que fazer em caso de fraturas, vamos ver o que fazer em casos de entosse e luxação. A entosse é uma distensão dos ligamentos. Geralmente, a vítima sente muita dor, a região fica inchada, com a coloração arrocheada. Nesse caso, devemos colocar a vítima em uma posição confortável, aplicar gelo no local e imobilizar o membro afetado, como já aprendemos. No caso da luxação, que é quando as extremidades das articulações ficam fora da sua posição normal, a vítima também queixa muita dor. O membro fica inchado e deformado e com dificuldade de movimentação. E aí, deveremos agir da mesma forma que a entosse. Vamos colocar a vítima em posição confortável, que reduz a sua dor. Aplicaremos gelo no local e iremos realizar a imobilização deste membro e encaminhamento da vítima. Agora vamos estudar um pouco um tipo de emergência que é muito comum e muito séria. As queimaduras. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano e possui um papel fundamental no controle da perda de água e de calor pelo corpo. As queimaduras são lesões causadas pela ação de agentes térmicos, como por exemplo, o fogo, ou os líquidos ferventes, ou por produtos químicos, como os ácidos, ou ainda por radiações, que é provocada pela exposição prolongada à luz. E também pode ser causada pela exposição à eletricidade, provocada por descargas elétricas. Essas queimaduras são classificadas em primeiro, segundo e terceiro graus, dependendo da sua profundidade e também da sua gravidade. Vamos ver agora o que fazer em cada um dos casos. Nas queimaduras térmicas, que são as provocadas por fontes de calor ou frio em excesso, como por exemplo, o contato com fogo, líquido fervente, e nas queimaduras por radiação, que são as exposição, como por exemplo, a exposição prolongada ao sol, você deve interromper imediatamente o contato do agente causador daquela queimadura. Em seguida, vamos resfriar aquela área, colocando-a em água corrente fria e abundante durante 15 minutos. Devemos retirar qualquer tipo de roupas ou objetos que estiverem sobre a lesão. Se acontecer de estarem aderidos, grudantes na lesão, não force para não lesionar ainda mais a pele. Não aplique pomadas, líquidos, pastas de dente ou qualquer outra substância sobre aquela queimadura. E nunca estoure as bolhas. Devemos proteger o local atingido com um pano molhado. Não utilize material que possa ficar aderido à pele e encaminhe essa vítima ao atendimento médico o mais breve possível. Já nas queimaduras elétricas, as lesões provocadas são induzidas pela passagem de corrente elétrica pelo corpo da vítima. Você não deve, de forma alguma, entrar em contato com aquela vítima se ela ainda estiver sofrendo choque elétrico. O que devemos fazer, primeiramente, é desligar a fonte de energia ou utilizar materiais de madeira, pedaços de tecidos fortes ou luvas que não conduzem energia para puxar aquela vítima. Devemos observar o CAB primário e encaminhar essa vítima para o hospital o mais rápido possível. E, por fim, as queimaduras químicas que provocam lesões tecidoais resultantes de contato químico que podem ser com substâncias ácidas ou básicas. No atendimento a essa vítima, você deverá remover toda a roupa dela ou objetos contaminados de perto do indivíduo, observando a sua segurança. Lave o paciente demoradamente com água ocorrente durante 15 minutos e procure identificar a substância causadora e encaminhe a vítima para o hospital o mais rápido possível. Agora que sabemos como proceder em casos de queimaduras, vamos recapitular o que aprendemos. Primeiro, sempre devemos interromper o contato com o agente causador da queimadura. Caso a queimadura seja do tipo elétrica, lembrando, não devemos entrar em contato com a vítima se ela ainda estiver sofrendo choque, porque aí seremos mais uma vítima. O que devemos fazer é primeiramente desligar a fonte de energia ou tirar a vítima de lá utilizando materiais de madeira ou pedaços de tecido forte que não conduzam energia para puxar aquela vítima. Feito isto, então, nós vamos resfriar a área com água ocorrente, retirar roupas e objetos que estiverem sob a lesão e proteger o local atingido com um pano molhado. E sempre devemos lembrar, não devemos aplicar nada no ferimento, nem pomada, nem líquidos, nem pasta de dente. Agora, o que devemos fazer é somente chamar o serviço de emergência. Agora, vamos aprender um pouco sobre as hemorragias. A hemorragia é muito comum em vários tipos de acidentes, inclusive aqueles mais simples. Então, devemos estar sempre preparados para isso. Vamos lá? Hemorragia é a perda de sangue circulante através de uma ruptura na parede dos vasos sanguíneos. Elas podem ser classificadas em hemorragia arterial, que é a perda de sangue de uma artéria. Nesse caso, a hemorragia, o sangramento apresenta uma coloração vermelho vivo e é derramada em forma de jato. Temos também a hemorragia venosa, que é a perda de sangue por uma veia. Neste caso, o sangue derramado é vermelho escuro e ele é derramado de forma contínua e lentamente, escorrendo normalmente pela ferida. Na hemorragia capilar, a perda de sangue se dá por um leito capilar. Ou seja, o sangue apresenta uma coloração avermelhada, só que menos viva do que na arterial. Outra classificação que temos em relação às hemorragias é a hemorragia externa e a interna. Como o próprio nome já diz, na hemorragia externa, o sangue é eliminado para fora do organismo. E na hemorragia interna, o sangue extravasa para o interior do próprio corpo. Por isso, nem sempre é fácil perceber. Ao nos depararmos com uma vítima apresentando hemorragia, devemos realizar os seguintes cuidados. Nunca devemos tocar na ferida, nem retirar o objeto que esteja empalado, que esteja grudado no local da hemorragia. Devemos aplicar pressão direta sobre o ferimento com a ajuda de uma compressa ou um pano limpo. Caso isso não resolva, devemos elevar o membro acima do nível do coração para diminuir o fluxo de sangue na área lesada. E se mesmo assim você não obtiver sucesso, pressione os pontos arteriais próximos para interromper esse fluxo sanguíneo. E se a vítima apresentar hemorragia interna, como devemos proceder? Quer dizer, como podemos confiar que essa vítima tem hemorragia interna se não estamos vendo? Podemos suspeitar de hemorragia interna quando a pessoa for vítima de acidente violento, como queda de altura ou um acidente de carro. Essa vítima poderá apresentar pulso fraco e rápido, a pele fria, palidez, pode se queixar de sede, apresentar náuseas e vômitos. Então, o que podemos fazer nesses casos? Primeira coisa a ser feita é o que já falamos em vários momentos aqui. Observar o CAB primário. Depois, nós vamos posicionar a vítima deitada com a cabeça mais baixa que o corpo com as pernas elevadas. Podemos colocar compressas frias onde houver suspeita de hemorragia interna. Devemos aquecer a vítima e chamar o serviço de urgência. Só mais uma coisa. Mesmo que essa vítima queixe muita sede, nós nunca devemos dar nada para ela beber ou comer. E nos casos das pequenas hemorragias, aquelas que ocorrem com mais frequência e são mais comuns, o que nós devemos fazer para ajudar essa vítima? Vamos começar vendo então o que fazer em casos de hemorragia nasal, no nariz. Inicialmente, devemos orientar esse indivíduo a respirar pela boca. Feito isto, vamos posicioná-la com o tronco ereto e a cabeça levemente inclinada para trás. Pressione a narina pelo menos por 5 minutos e oriente-o a não assuar o nariz. Se o sangramento persistir, oriente-o a procurar um serviço médico. E no caso de hemorragia no ouvido, o que podemos fazer? É fácil. Devemos posicionar essa vítima de lado e orientá-la a ficar de repouso e encaminhá-la para um serviço médico. Nesse caso, não devemos tentar estancar essa hemorragia. Os outros tipos de hemorragia e como proceder em cada caso, você encontrará no seu caderno didático. Podemos também nos depararmos com um indivíduo apresentando sangramento pela boca, a qual chamamos de hemoptise. Neste caso, o sangue que sai pela boca é proveniente dos nossos pulmões. Neste caso, devemos deitar a vítima de lado para prevenir sufocamento pelo refluxo de sangue. Vamos orientar a vítima a ficar de repouso e pedir que ela respire pausadamente e evite tossir. Em seguida, encaminharemos essa vítima a um serviço especializado. Caso esse indivíduo esteja apresentando sangramento pela boca, só que através de vômitos, essa perda de sangue já é de origem gástrica. E aí, damos o nome de hematêmese. Neste caso, nós vamos manter a vítima deitada de costas ou de lado, caso ela esteja inconsciente, sem o uso de travesseiros. Vamos aplicar compressas frias na área do estômago e encaminhar esta vítima. Temos ainda a metrorragia, que é a perda anormal de sangue pela vagina da mulher. Em caso de mulheres gestantes, devemos manter aquela gestante em repouso, deitada e aquecida e orientar que ela fique neste repouso. Devemos, importante, conservar a totalidade do sangue e dos produtos expostos do útero para mostrar ao médico ao encaminhá-la ao local para uma assistência adequada. Se a mulher com essa metrorragia não for gestante, vamos mantê-la em repouso e aconselhá-la a utilizar absorvente higiênico externo. Podemos, para amenizar, aplicar bolsa de gelo sobre a região do baixo ventre dessa mulher e encaminhá-la para o local onde possa receber uma assistência adequada. Viram como essas aulas são interessantes? Hoje vimos situações que são comuns e podem ocorrer no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. E, normalmente, as pessoas querendo ajudar podem piorar a situação daquela vítima. Por isso, é extremamente importante seguir todo o aconselhamento aqui dado e também o que vocês encontrarão no seu caderno didático. Espero que, agora, todos nós possamos ter consciência disso e possamos, também, agir de forma adequada. Então, até a próxima aula e bons estudos!